O que é que tá essa chave então? Aqui não é Aqui também não Será que aqui é chave? Se fosse chave tinha aberto né Não, chave não Tem alguma porta escondida por aqui Agora lá não tem porta E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades Beleza? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!